Seguinte amigos, está sem luz. Agora temos luz. A parada é o seguinte, 4-3-3 é uma tática que está no momento apelão no FIFA. Só que aí veio essa tática aqui, eu não curto muito jogar com essa tática que parece um diamante, porque eu sou péssimo na defesa, é uma tática muito ofensiva. Mas tem possibilidade de botar dois pontas e o meio campo direito e meio campo esquerdo que dá pra usar ponta também. Não sei se ela tá tão apelona como o 4-3-3, mas começou daquele jeito. Já deixa o like aí que o Pelé chegou. Mas tem tudo pra ser uma tática forte, que dá pra botar bastante pontas. E o começo tá bom demais. Temos o Mahé mutante, eu não testei ele ainda. Mahés, né? Não Mahé. 5-5, dedicação alta, rápido, finalizador, passe, condução. Só o físico não é legal. Chuta de longe, chuta de colocado, chuta de trivela. Então, mano, além de ser um monstro na finalização com 97, ele tem características ali que dá pra fazer de tudo com ele. Você chega na frente do goleiro e chuta colocado, ele vai bater bem. De fora da área colocada, ele vai bater bem. Chuta de longe, vai bater bem. Chuta de trivela, vai bater bem. Então, sim, mano. Tem tudo pra ser uma cartinha bem diferenciada. Na ponta direita, já sofremos aqui, né? Vamos de Pedro Gonçalves. De meio campo central, temos... Ei, não temos. Não temos ninguém a não ser o Matheus Nunes. A galera que não tá vindo cartinha boa é português, tá vendo? Pedro Gonçalves, agora Matheus Nunes. Vamos ver o que vai vir agora do lado do Matheus Nunes. E também não foi legal. Nossa senhora. Depou. Deixa o Depou aqui. Vamos pra zaga, então, vai. Vamos pra zaga. Isso, dá uma melhoradinha. Ainda não foi tão bom assim. Temos aqui dois totes, esses outros jogadores bons. Vou pegar aqui o Rúmels. Mas precisava de um zagueiro pra ser o nosso xerifão. Que não é o que tá acontecendo aqui. Deixa eu pegar o Xol. Um xerifão. Xerifão mesmo. Pra botar respeito na zaga. Não foi as melhores opções. O Virich, por exemplo, sempre aparece cartinha aí com o tot dele. De Carnavalho. Ricardo Carvalho. Eu vou pegar o Virich. Então, quem sabe, meio campo pelo lado direito. Pior que eu não quero desperdiçar esse draft aqui não, rapaziada. Porque tem o Pelé e o Mahrez. Eu vou até o fim com eles agora. Deixa eu pegar o Boen. E na esquerda poderia vir o Martinelli. Tots. Comand também é legal. Comand também é legal. Então, deixa o Comand aqui. O lado esquerdo tá forte. Com o Rúmels, Comand e Pelé. E no gol temos o Cobel, que é um bom goleiro, né? Não é o Walker. O Walker é mutante, mas é um bom goleiro. Enfim. Precisamos melhorar a zaga. Meio campo central, principalmente. E a ponta direita. Vamos ver se temos sorte aqui no banco de reserva. Começando com o Ransley. O maior esquentador de banco. Sempre quando ele aparece aqui, ele é reserva. Não tem jeito. Ó. Temos um zagueiro aqui interessante. Tombakti. Ou Tombakti. Já escolhi ele outra vez e ele foi bem. Eu vou deixar ele aqui, mas provavelmente ele vai ser titular no lugar do Shaw. Uh! Olha que mutante lindo. Tio Einstein, ele é zagueiro. Que isso? Lançador, tchutchil longe, armador, força no cabeceiro e joga pro time. Caramba! Ainda joga do lateral direito. Dedicação alta no ataque e na defesa. Cinco de perna ruim. Ele tem um ritmo legal. Físico e defesa dele é impressionante. E ainda dá pra meter o louco, né? Dá pra jogar ele de meio campo central ali, porque ele é meio campo central. Apesar da caixinha ser zagueiro. Que isso, mano? Que cartinha doida. Deixa eu pegar esse cara aqui. Não, pera aí. Deixa eu encaixar ele aqui já, ó. É, a zaga deu um upgrade legal com o nosso Schweinsteiger ali. Vai ser o zagueiro construtor. Vai sair construindo. Tá, mas temos que focar no meio campo central. Deixa eu pegar esse cara aqui. Qualquer coisa a gente usa ele por ali. Tem que melhorar. O meio campo central está fraco. Vamos matar agora o nosso problema lá na ponta direita. Com o Jairzinho. Essa cartinha dele é muito top. É braba, gente. Essa cartinha do Jairzinho aqui é braba, tá? Ele simplesmente tem 5 barra 5 dedicação alta defesa de ataque. E, enfim, é um monstro. Meio campo central ainda está devendo. Cara, eu vou pegar o de bala. Porque numa dessa o de bala vai jogar o meio campo central. Cara, a gente vai sobrar com esses caras aí no meio campo central. O Jota é interessante. Mas a gente está bem lá na frente. Numa dessa a gente vai pegar o Rodri. E vai ser meio campo central ali. Meio campo central vai sofrer. Tchau, a Meni. N com o cu. Caramba, mano. O time está tão top. O time está tão top. Opa, Thaliska. E tem o João Mário também. Tá, deixa eu pegar o Thaliska. A gente vai ter que improvisar uns caras no meio campo central. Não tem jeito. Vai ter que ser assim mesmo. Uh, rapaz. Mais um Icon aqui, Mutante. Ele joga de lateral direito. Mas o Fernando Hierro era zagueiro. Numa dessa a gente bota ele na zaga, tá? Ele é baita jogador. Deixa o homem aqui. Deixa o homem aqui. Vamos botar ele para o time. E vamos fechar com... Martinelli. Nossa, bom demais, mano. Caramba, Martinelli veio aqui e vai pegar o lugar do Coman. Vou perder o entrosamento. Isso é verdade. Então, peraí. Começar com o Coman. Vamos ajeitar esse banco primeiro. Primeira loucura vai ser começar com o Thaliska, titular no lugar do Depol. É a nossa primeira loucura. Nossa segunda loucura vai ser tirar o Matheus Nunes e botar o Rodri. Eu não estou fazendo isso agora porque eu vou perder o entrosamento. Por isso que eu estou deixando o Matheus ali por enquanto. E vamos assim. Pedro Caixinha. Uma Caixinha de surpresa. É o nosso treinador. E vamos lá, né? Pelé 99, Schweinsteiger 97 e Mahrez ali, mano. Cara, isso aí é um time legal. A gente está devendo meio campo central, mas no geral o time está legal. Hum, time bom, hein? Aqui é uma lateral esquerda. Time equilibradinho. Porque ele gondolzinha ali ia cair como uma luva para a gente. Ai, mano. Vamos lá, hein? Vamos lá. Pô, o uniforme ficou ruim, hein? Boa jogada no Pelé. Ai, driblei errado, mano. Vamos ver se o Thaliska ajuda a gente aqui. Ele é alto. Foi bem. Oxe, que recuo foi esse, Fifa? Mano, o uniforme ficou horroroso, né? Está doido. Bola no meio da zaga. Boa. O Drosso Schoen segue para o meio campo, gente. Como o nosso meio campo está fraco, a gente precisa dele aqui. Olha, vai chegando. Cortou. Bateu. O Cobel pegou. Nossa, que defesa do Cobel. Tem que fechar. Que bola no meio de todo mundo. Nossa, estou muito mal por causa do uniforme também. Está me atrapalhando muito. Na hora de marcar, tem que ficar olhando rápido. Atrapalha demais, mano. E pior que... Para mim está parecendo assim, mas para ele pode ser que não esteja parecendo assim. Ele pode ter escolhido do informe do adversário, né? Eu acabo que não escolho. Sempre deixo automático. E aí acontece isso. Boa bola. Tá, Lisca. Tá. Boa bola, Pelé. Toca um jairzinho. Não deu. Marres. Ah, defesaça, velho. Vai, tá, Lisca. Vai, tá, Lisca. Ai, não deu. Marres. Hum, como que pegou? A bola desviou ainda no meio do caminho. Marres de novo vai tentar. Mano, o goleiro dele está catando tudo. De novo Marres. Ah, finalmente. Uma paulada de cabeça do Marres. Quer dizer, do Talisca. Mano, o goleiro dele está catando tudo aí mais um pouco. Absurdo. Como ele pulou, cabeceou firme e agora o goleiro dele ali não conseguiu pegar. Finalmente, né? Oh, Cobel. Oh, Cobel. Pelo amor de Deus, Cobel. Frangaço. Frangaço. Não dá nem tempo de lamentar. Vamos embora. O pior, a gente perdeu um gol na cara com o Marres, né? Jairzinho. Caramba, é muito gol perdido. Marres. Ah, esse goleiro aí eu vou te contar, hein? Vai ter que tomar gol de cabeça então. Pô, pior que não deu agora. Vai comando, se manda. Marres. Uh. Boa, Marreszinho. Agora entrou. Agora entrou. 2x2. Estamos no jogo. Martinelli. Entrou no segundo tempo já virando o jogo. 3x2. Martinelli de novo. Martinelli. Nossa senhora. Entrou com um turbo menino, mano. Mais um gol dele na segunda jogada. Primeira jogada ele fez um gol. Na segunda jogada dele no jogo ele já fez outro. Boa bola no Marres. Marres. Tentou ser puxado. Veio Marres. Mais um. Mais um 5. O time se achou no segundo tempo, velho. Boa bola. Tá ali. Nossa, defesaça. Martinelli. Que isso? Mais um do Martinelli. Mano, ele entrou iluminado demais. Isso que eu botei ali fora da posição dele. Que doideira, mano. Lá vai Jairzinho. Cruzou atrás. Talisca. Defesaça. Ó o Martinelli de novo. Que isso, mano. O Martinelli entrou tudo no 99. O cara deve estar achando que eu usei... Mano, eu estou usando algum tipo de bug no Martinelli. Estou trapaceando o jogo e deixei ele tudo no 99. Ele deve estar achando isso. Porque ele entrou de um jeito que ele faz a certo, Martinelli. Cara, o que esse jogo virou, mano? 7x2. Que coisa de maluco. Olha lá, ó. Agora deu errado. Boa, Viriti. Viriti de novo. Voltou pra ele. Gestãozinha dele. Caixou bem. Golaço. Golaço. 7x3. Meteu um golaço ali. Eita. Eita, calma lá. 7x4. 7x4. Calma que o Fifa é maluco. Numa dessas, o vento vira e ele vai lá e faz uns 8 gols aqui em seguida. Tem que tomar cuidado. Talisca, defesaça. Vai o Martinelli de novo. Quase que ele consegue. Que bola. Talisca, toma. 8. Pra ficar de novo confortável pra gente. 8x4. É, meu amigo. Não deu pra você. 8x4. Simplesmente com o senhor Martinelli fazendo 4 gols em 4 tentativas. Ele entrou no segundo tempo e ele destruiu, mano. Rapaz, a gente tinha o Pelé 99. A gente tinha o Mahrez 95. Schoensteiger 97. Talisca 93. Todos eles jogaram muito. Mas o Martinelli simplesmente voou. Mas olha só. O Pelé deu 4 assistências. Só pra vocês ficarem ligados, né? O escanteio do Pelé, mano, é absurdo. O cobre escanteio era gol de certeza. Mahrez meteu 2. Deu uma assistência. Jairzinho deu 2 assistências. O Côman deu 1 assistência. Talisca fez 2 gols. E simplesmente Martinelli com 4 gols. Senhoras e senhores, que draft insano. Mesmo uniforme aqui horrível, né? Os dois uniformes meio parecidos ali. Ficou ruim de ver aqui, mas deu tudo certo, afinal das contas. 19 nas ações contra 9. Que enxurrada. Tamo junto e até mais.